Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a SysTech um vídeo de review, o nosso segundo review do osciloscópio RTC1002, lançamento da Roden Schwartz esse osciloscópio muito bacana, hoje vamos ver o testador de componentes mais a fundo deste instrumento que é uma das ferramentas mais úteis que eu já vi em um osciloscópio vamos ver que bacana levantar a curva dos componentes rapidinho em tempo real com o instrumento este vídeo é um oferecimento da SysTech, então acesse systech.com.br, é o primeiro link da descrição muitos equipamentos para o seu laboratório, equipamentos de primeiríssima qualidade então, primeiro link aqui, systech.com.br e também confira o canal do João da SysTech, o canal Mundo da Medição onde temos muitos vídeos únicos aqui no Youtube Nacional sobre medição e equipamentos diversos para o seu laboratório e eletrônica, vou deixar o link também do Mundo da Medição, acesse e já se inscreva lá vamos para o breve review, segura aí! aqui está o belíssimo RTC 1002 da Roden Schwartz, cujo review inicial fizemos na semana passada se você não conferiu ainda, veja aqui na playlist, sempre deixo a playlist da SysTech no seu canto superior direito hoje vamos ver o testador de componentes, estou aqui com alguns componentes para testarmos basicamente, para acessarmos o testador, clicamos em útil, comp, teste e ele já abre essa janela gráfica bem bacana para nós, onde temos aqui a relação de tensão no eixo horizontal por corrente no eixo vertical conseguimos selecionar a frequência aqui, 200 Hz ou 50 Hz e aqui ele dá um alerta para não aplicarmos tensões externas ou então utilizar, fazer o teste de capacitores carregados então se você for testar um capacitor, sempre descarregue o capacitor antes para facilitar o teste eu vou utilizar esse conversor BNC Banana aqui e você conecta no AUX-OUT e aí eu vou utilizar um cabinho Banana-Jacaré e aí podemos apenas conectar os componentes para fazer o teste vamos testar o primeiro componente, estou aqui com o resistor esperamos ver uma reta, afinal o resistor é um componente linear então conecto aqui os dois jacarés olha só que legal aí a nossa curva do resistor, a curva característica é como esperado uma reta da tensão em função da corrente show de bola então você pode fazer o teste com diversos resistores aí o próximo componente que eu vou verificar com vocês é um diodo de silício então o diodo 1N4007 eu vou ligar o catodo no preto e o anodo no vermelho olha que legal a curva do 1N4007 então conseguimos ver aqui que próximo do 0,7 volts aqui na tensão ele começa, a corrente começa a subir então é a curva característica do diodo mesmo então existe a subida de corrente aqui quando ele chega em 0,7 ou seja, ele começa a conduzir a partir do 0,7 volts muito bacana isso outra característica muito legal é LEDs olha só, tem o LED verde aqui vou ligar o catodo no preto e o anodo no vermelho acendeu o LED e veja o seguinte temos aqui um pouco abaixo de 2 volts o início da condução ele chega até os 8 mA mais ou menos um pouquinho abaixo ainda dos 2 volts então sabemos que vai dar ali em torno de 2 volts 10 mA para o LED verde e o que é interessante é que você pode projetar um resistor limitador de corrente baseando-se nessa curva aí do LED vamos pegar um outro LED de exemplo um LED vermelho agora comportamento muito semelhante ao do LED verde como podemos ver lá pelos 10 mA vai dar em torno de 2 volts sensacional sensacional agora um LED azul alto brilho ligando aí vemos que o comportamento já é um pouco diferente acima de 2 volts então provavelmente continuando a curva aqui lá pelos 10 mA ele vai estar vai estar em torno de 2,5 volts mais ou menos bacana olhem que coisa interessante eu tenho aqui um diodo zener de 5,1 volts então catodo no preto anodo no vermelho olha a curva característica do zener está aqui o joelho de zener olha só muito bacana isso e vemos que o joelho de zener está aqui no 5,1 estão vendo? então aqui é 4 negativo 5,1 então é o trabalho do diodo zener funciona desta forma mesmo conseguimos ver que este zener é para 5,1 volts rapidinho vou pegar agora um outro exemplo para você este zener aqui que tem 6,2 então coloco aqui bem certinho passou um pouquinho do 6 então sabemos sem mesmo ler o nome do componente ou ver o que está escrito no seu corpo que é um zener para 6,2 volts podemos levantar também a curva de um transistor este aqui é um BC547 NPN então se é NPN temos o equivalente a dois anodos juntos na base aqui então colocando o vermelho na base e o preto no coletor conseguimos ver a curva que é muito semelhante a de um diodo de silício vermelho na base preto no emissor vemos a curva também bem parecida se eu inverter aqui e colocar o preto na base o vermelho no emissor ou no coletor teremos esta curva aqui que é a curva invertida então sabemos que está errado não é um PNP e sim um NPN de modo análogo podemos fazer com BC547 ou outros transistores este aqui é um PNP portanto os catodos se unem à base então o preto vem na base então no emissor vem o vermelho está aí a curva beleza coletor vermelho preto base também a curva característica note que se eu colocar o vermelho na base e o preto no coletor por exemplo teremos a curva de forma invertida está aí galera então mais uma ferramenta muito útil mesmo do RTC 1002 da Roden Schwartz mais um review em caso de dúvidas comentários aqui embaixo e deixe sempre o feedback diga o que está achando dos vídeos do canal que é de suma importância para nós esse foi mais um vídeo review em parceria com a SISTEC deixa aquele like favorite o vídeo compartilhe ao máximo com a galera aqui no canto superior direito do seu vídeo tem a playlist SISTEC com diversos vídeos para você conferir e se inscreva também no mundo da medição está aqui embaixo o link deixe like no vídeo e inscreva-se aqui no WRKids Channel também para mais vídeos como este marque o sininho e não perca nada aqui do canal isso é engenharia o uso intencional da ciência por hoje é isso vou ficando por aqui me siga nas redes sociais também aquele abraço e até a próxima